Próximo item. O item 29, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma de minuto em anexo que visa alterar a potência instalada o número e a localização dos aeros geradores do sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Vento de Santa Joana, décimo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a instituição decidiu pela emissão de resolução autorizativa que visa alterar a potência instalada, o número e localização dos aeros geradores e o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Vento de Santa Joana, décimo. Próximo item.